E aí pessoal, o Radesh aqui, o cara que gosta de sofrer pelo visto né cara. Meu Deus do céu, que joguinho filha da mãe. Se tu não comprou esse jogo, cara, eu aconselho a tu comprar véi, o que é muito foda véi. Complicado, mas foda. Ah, que de legal. Que filha da mãe. Tá, tá, tá aí, você me pegou muito desprevenido véi. Ah, e de vida ainda pra ajudar. E era só o início. Vamos de novo. Aí, controlou, de boa. Filha da mãe. Começou de novo. Que diacho véi. Agora deixar isso aqui reto vai ser impossível pra mim. Ah, par de bater nas coisinhas. Morri. Nossa, véi. Ele gosta de metabolicidade, pelo visto. Filho da puta. Para com essa frescura. Ah, me quebrou a cara nisso aí. Filho da mãe. Eu me pergunto se é um timer isso ou ele faz isso aleatório mesmo. Começou. Ah, temo que usar isso aqui véi. Temo que trancar essa desgraça. Talvez ela vai ficar parada aqui. Morri. Caralho. É estressante essa desgraça. É, mas é massa. Não é a melhor propaganda que você dá pra fazer de um jogo, né cara? Mas. Puta que pariu, véi. Pegou. Tem um tempinho pra pensar, pelo menos. Pai. Não. Meu Deus, véi. Cara, eu não consigo pensar tão rápido assim, véi. Eu sou lerdo pra pensar. Eu consigo prender a grande parte. Não. Por que eu puxei pro lado? Morri. Caralho, véi. O início barbadinha ali, né cara? Eu pensei, nossa, o jogo vai ser fácil demais. Ah, não, na hora que começa a entortar o bagulho, fodeu, véi. Isso não era certo. Como é que eu vou alinhar essa bosta, véi? Vou morrer. Maguinhos do inferno. Não, não começa essa frescura. Não, não começa essa frescura. Nossa. Não é que... Quanta, como foi? Só um caralho. Não. Não, não, ai, 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 moleque, um eu tinha que fuder né cara, não adianta, isso, detona o jogo já, o retardado mental, tá, ficou um pouquinho mais reto, e começou de novo, cara, é muito frenético essa desgraça, velho, ah, não, eu me matei sozinho, velho, por que, tá, não tem porque virar nessas horas, tonto, o legal quando tu perde o equilíbrio já no inicio, velho, dai fode tudo, dai tu tá tomou no cu bem tomado, força, se der pra cair, vamos cair tudo uma vez, velho, isso aqui tem tudo pra cair, velho, ah, carai, tô indo muito na manha, velho, não tô afim de, não, ah, sacanagem, começou esse track parece que tem vento no bagulho, cara, eu gostava de tetris, velho, mas isso aí tá virando ridículo já, eu jogava tetris quando era PA naqueles, não era, não era um game boy, tá ligado, não era um game boy, era tipo um, é, morri, ai, 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 que nojinho, que nojinho, deve ter alguma técnica, tá ligado, que os caras usam pra jogar isso aí, quando eu digo técnico, tá ligado, não tô falando, oh, super técnico, só da milenar, não, é tipo, um ponto de visão, que é bom usar, entendeu, tá, começou a bagunça, que merda, o cara até pensa, tem chance de eu ser salvo, né, velho, pelo tempo de invisibilidade que o bonequinho pode ter, tá ligado, de alguma maneira eu consegui sem perder vida disso aí, velho, ah, não, ah, qual é?! E daí eu já me fudi nisso aqui, né? Morri Caralho, velho Ah, sorte Burrice agora, agora foi burrice Vixe Maria, velho Tô muito fodido nisso aqui Morri Tá Louco, velho Deixa eu cair Ah, não dá tempo de virar, caralho Não tem um Tetris pra noob, não? Eu aceito Ah, só, velho Ah, não Agora não deu tempo Vai tomar no rabo Ah, eu sou Ah, eu peguei Ah, eu peguei Ah 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 Cri Ah 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 Cri E vai cair tudo Tá louco, velho Isso aí não tem só a ver com habilidade, cara Tem a ver com sorte Filho da puta Caralho Ah, por que caiu? Ah O meu apavoramento também não ajuda muito Ah, caralho Eu não sei pra que lado vai girar essa bosta Tem que tentar dar um jeito de maximizar o máximo de espaço que o cara pode usar, velho Eu devia estar usando o óculos pra jogar esse aqui pelo visto E foi pra sair E foi pra sair Começou Começou a Rui Ah, ele levou tudo Tá vendo o nível dessa desgraceira, velho O L e esse Tzinho Eu sempre confundo o lado que ele gira, velho Não sei se vai pra esquerda, pra direita, pra onde diabos ele vai É sempre sentido horário, Radez É sempre sentido horário É meu Deus Um coração, velho Ah, não Ah, qual é? Não devia cair pra aquele lado ali, velho Ele tava encostado certo Nem tinha por que fazer aquilo dali Ai, pai Ah, nada Uma vida Posso Aí tu vê que tem 12 peças ainda, velho Não Não, creio Ah, me apavorei e joguei pro lado, cara E não foi Ai, claro que vai agora Daí eu Corno Eu não acredito que ficou, velho Eu vou até trancar esses dois aqui de uma vez Só pegar Eu não sabia que dá pra fazer aquilo ali E desandou tudo Se contar só com uma perna, nós estamos bem, cara Puta que pariu, velho Que tensa essa bosta Ah, desgraça Não Eu virei demais Virei bem demais Virei demais Eu vou chorar daqui a pouco Eu vou chorar daqui a pouco Virei nossa moça, velho Que nojo Sobrou espaço dos lados, pelo menos Tá no meio pra pegar isso aqui Vira Tudo desses dois E começou Se eu conseguir derrubar isso aqui tudo e contar como uma Agora não dá mais E foi Meu Deus, velho Deu tempo ainda Ah, droga Tentei puxar pro lado E olha que vai cair, né, cara Pegue esses dois juntos Coloca isso aqui Aqui Trancos Morri Um faltava Um Ele já começa assim pra te sacanear geral, velho Ele tá nem aí pro teu bem-estar É É Fio da puta Que não tem Não ficar estressado com uma desgraça dessa, né Aqui Tá certo Ah, caralho Ah, caralho Deixar reto com isso aqui Morri Ai, pai do céu Ótimo, um cachorro Aí isso ajuda pra caralho Cachorro latindo Filho da puta E o cara tentando se concentrar aqui Ah, vai Eu quero ir Aqui Eu vou E eu vou Ah, que Eu vou Eu vou Meio Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Puta que pariu, velho. Conta como só um. Conta como só um. Não. Não, por que que eu fiz isso? Filho da puta. Só o mesmo coração, velho. E agora as coisas começam a querer complicar. Morreu. Ah, velho do céu. Ah, velho do céu. Não, velho do céu. É, velho do céu. Ok. Eu tenho que fazer uma torre suicida, eu acho, cara, quando tiver muita coisa junto. Quando eu falo torre suicida, eu quero dizer que você tem aquela torre que tipo, eu quero que caia, tá ligado, pra quando começar essa doideira aí, ó, isso é uma torre suicida, é uma estratégia, tá ligado! Tá, no início já é sacanagem, né, para dar uns blocos decentes, pelo menos infeliz. carai e só morre filho da mãe eu preciso de uns bloques, tipo assim, sei lá, quer derrumper, mas não ajuda, se fosse tudo só reta ia ser bom isso aqui vai dar ruim aí me desconcentrou, vá, véi, vá ai cara, como é que eu tava tão feliz com o joguinho, véi tava lá na facilice, vá, vai ser barbado de virar esse jogo não deu pra dar um empurrãozinho tô tentando bater pra ele ficar reto, véi e vai tudo isso aí pega o cara muito supervenido, essa é uma cidade, véi mas eu acho que é uma cidade de 10 em 10, no final, que ele começa a loprar tá agora eu trancou tudo concentrar o máximo que der, véi por que que eu fiz isso por que que eu fiz isso por que que eu fiz isso eu me matei de graça, véi não pode trocar de ideia no meio do bagulho tá com a ideia do que fazer não troca no meio, Radashi fica naquela não 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 Não! Não! Ah! Beleza, vou tentar expandir isso aqui então, ah cara eu apertei para o lado Mãe! Oh caша! Ahhhh! Um, 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 um Oh cafortable! Atea! Ah, piha! Ah! Meu Deus... Ah! Ah! Bye-bye! 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 What's up? Filho da puta! Meu Deus! Graças! 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 Graças a mim, caralho! Porque eu sofri pra caralho! Pra conquistar isso aí, caralho! Porra! Chupa! Meu Deus, velho! Esse episódio vai ficar por aqui, velho! Uma fase só tomou um episódio inteiro, caralho! Nem sei quanto tempo deu, velho! Mas valeu aí pra todo mundo que assistiu, tá? Se sofreu comigo aí, comenta, dá seu like, compartilha essa jossa de jogo viciante pra caralho! Se não jogou, joga, velho! Tu vai passar raiva, mas vai ser divertido! Vai por mim! Então é isso! Até a próxima! Obrigado mesmo! E... Falou!